Essa questão de coisas impostas pela sociedade não está, tipo, só na cultura dentro de casa ou, tipo, familiar. Isso também está envolvido tanto na temática economia, professor. Porque, se a gente for parar para pensar, quando a gente entra numa loja de roupa, por exemplo, não tem roupa unissec, tem roupa só homem e mulher. É a coisa mais difícil a gente achar uma roupa unissec. Porque, tipo, a partir do momento que impõe masculino, feminino, não dá uma chance da gente escolher o que a gente quer, entendeu? O senhor já parou para pensar nisso? Até porque, se tu parar para pensar, a sociedade é praticamente dividida somente nesses dois gêneros. Eles simplesmente esquecem das outras coisas que existem. Eles esquecem dos trans, eles esquecem das pessoas com deficiência, eles esquecem também, tipo, a coisa mais difícil que a gente vê é a roupa para anão. Tipo, com todo respeito, o anão usa a roupa de criança, não usa a roupa de anão. Você já parou para pensar nisso? Do nada, ela começa a falar de anão, do nada. A gente entra em outro conceito de cultura. Até porque, Léo, quando a gente fala de padronização social, a gente está falando sobre, respectivamente, essas coisas. A sociedade, ela conseguiu, então, vivenciar esses dois princípios sociais, que eram feitas para homem e para mulher. É o ponto crucial. Homem e mulher. Porém, dessas duas origens, surgiram outras. Porém, a sociedade, ela não houve essa adaptação, porque esses outros níveis ainda são vistos como uma exclusão social. Então, de fato... Quando está hoje ainda. De fato, o Brasil, ele foi o último a acabar com a escravidão no Brasil. O Brasil foi o último a aceitar o casamento homoafetivo. Então, de fato, em todas as sociedades desenvolvidas do mundo, o Brasil sempre foi o último a se adaptar aos princípios sociais, a princípios tecnológicos. Quando você fala de economia, sim, nós somos impostos a uma economia totalmente diferenciada. Por quê? Porque nós temos o burguês, aquele que controla tudo, e a classe, a maioria da classe, que é a classe pobre, trabalhando para quem? Para sustentar quem? O burguês. Como assim que está dizendo isso? O burguês está aqui, é o dono, é o proprietário. Porém, eu vou ter o quê? Ele vai ter completamente sete trabalhadores para ele. Então, esses sete trabalhadores são de classe baixa. Mas os sete, se não são esses sete, ele não tem como ter o sustento. Então, a classe baixa sustentando a classe mais alta. Então, de fato, a gente percebe isso até mesmo economicamente. A gente pode... Eu tenho até uma tela que eu quero mostrar para vocês, só para completar isso que eu estou falando, para a gente voltar para o assunto, que é uma tela de Debrecht. Essa tela de Debrecht, ela é um reflexo disso que você está falando, Léo, que é o Jantar Brasileiro. É uma tela artística. Que, às vezes, vocês já devem ter visto essa tela, mas vocês já devem ter imaginado do que essa tela representa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. É a tela de Debrecht que ela representa isso aqui. Ó, gente. Essa tela de Debrecht, ela reflete totalmente o que nós estamos falando agora sobre essas perguntas que vocês estão me fazendo. Observem, eu tenho duas pessoas sentadas à mesa, eu tenho duas crianças, eu tenho dois negros e eu tenho um escondido. Então, eu tenho sete pessoas como reflexo dessa imagem. Porém, gente, quem é que está sentado à mesa e comendo do bom e do melhor? Eu tenho aí... Os burgueses. Os burgueses. E quem é que está trabalhando para sustentar essas regalias dos burgueses? O proletariado. E são as pessoas menos desfavorecidas, que são os negros, e principalmente os negros, o negrinho que está aqui escondidinho. Então, de fato, a nossa sociedade, em 1560, onde a doida da princesa Isabel, a desgraçada, vai só assinar a Lei Áurea lá e vai soltar os negros sem fazer nada de imposição, desde aquele momento, a gente vem vivendo uma... A gente vem vivendo de uma cultura de imposição. Então, a gente está sendo totalmente racista, porque a gente adquiriu um processo cultural de um sistema totalmente racista. Por isso que eu digo que o racismo é coisa de branco. Sim! o racismo é imposto a um sistema totalmente racista, de imposição, onde os maiores, os menores, têm que trabalhar para sustentar os maiores. De fato, na sociedade, ela está diferenciada assim. Está dando para entender? Responde a tua pergunta? Eu entendi, professor. Com certeza. A gente tem uma questão que vem, que a literatura de hoje em dia... O senhor lembra daquele caso que o senhor ouviu? Eu não estou ouvindo. O senhor lembra... O senhor lembra... O senhor está baixo. O senhor está baixo no áudio. O senhor não está baixo. Melhorou agora? Agora melhorou. Tá bom. Professor, o senhor lembra que ano passado, foi ano passado, estava tendo... Estava tendo aquele super encontro de livros, uma feira de livros, lá em São Paulo, acho que era São Paulo. e eu não me recordo o nome do local. Aí tinha um livro, um gibi, né? Que retratava sobre um beijo gay. E, tipo, o senhor lembra desse caso, né? Aí, na hora que viram o beijo gay, tipo, o senhor lembra... Não estou ouvindo nada, professor. Vou sair e vou entrar. O senhor lembra? Se foi o Dória? Eu não sei quem foi, mas aí foi lá e proibiram os livros. Até a política interviu. Eles entraram dentro do encontro de livros e pegaram os livros, proibiram. Entendeu? Aí, tipo, isso também é como se fosse... estivessem impondo... estivessem impondo... o que eu posso dizer... Isso como se fosse algo errado, sendo que é uma das coisas mais normais. Se fosse um beijo hétero, não teria nenhum problema. O senhor já parou pra pensar nisso? É imposição cultural, imposição de valores. E a nossa sociedade, ela está vivenciada a isso. Então, até mesmo, quando se apresenta uma política de desvalorização do ser humano, a gente também está fazendo isso. A gente está eliminando certas coisas. Pô, professor. E se a gente for parar pra pensar, esse tipo de coisa acontece todo dia? Todos os dias. O pai olha pra algum amigo do filho e já olha de um jeito diferente, pensa, esse é. Ou quando até mesmo a gente, nós, olha pra alguém e fala, esse é, né? Você já parou pra pensar nisso? E, Léo, isso não acontece só com o homossexual, não, Léo. Isso acontece também com o japonês. Isso acontece com o negro. Isso acontece com o morador de rua. Isso acontece com várias pessoas da sociedade. De fato, quando a gente olha pra uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa nova chegou em Tomei Açú, tu vai conhecer que ela é nova. Então, tu começa a olhar pra aquela pessoa, né? Tu começa a deduzir. Quando um japonês, ele chega do Japão, que ele é muito branquinho, tu olha, ai, como ele é tão branquinho. Olha como o olho dele é puxadinho. De fato, você também está tendo aquele olhar preconceituoso. De fato, você está tendo aquela visão totalmente diferenciada. Quando tu olha pro morador de rua e tu sente nojo dele, você também está empregando essa situação. Quando você olha pro negro e devido a ele ser negro, você só coloca o negro como discriminação, de fato, também você está impondo isso. Pra falar o meu ponto de vista, porque a pessoa... Esse tipo de coisa vai entender em recriação, como o seu mesmo já citou, né? E eu realmente não sei. Se alguém me perguntar, Léo, fala alguma coisa aí que poderia resolver essa situação ou eu não faço a mínima ideia. Na verdade, a nossa sociedade, ela nunca vai parar com esses conceitos. O que faz a palavra que, propriamente, nós temos que levar consigo é a palavra respeito. Quando a sociedade aprender saber utilizar a palavra respeito, muita coisa vai se acabar. Verdade, professor. Verdade. A gente é uma sociedade tão avançada, mas em questão dessas coisas, sei lá, tem a mente muito pequena. Eu sempre falo muito sobre as pessoas sem mente aberta, entendeu? Por mais que tenha uma opinião diferenciada do outro, sempre exatamente respeitar, entendeu? Pelo menos tentar compreender ou entender o ponto de vista da outra pessoa. Aí, às vezes, por exemplo, eu dou a minha opinião, mas aí vem outro e, tipo, não respeita. por mais que ele está dando a opinião dele, eu até entendo, só que ele tenta pôr a opinião dele como se, sei lá, a minha estivesse errada, entendeu? É como se o cara tenta impor uma opinião em cima da outra como se a dele fosse acerta e ia cagar sem andar. Exato. Sendo que são opiniões. Eu acredito exatamente que uma das maiores coisas que a sociedade tem que fazer é ser mais mente aberta em relação a qualquer coisa. Por exemplo, voltando um pouquinho sobre a ação que a gente falou mais cedo, se eu tivesse um filho, eu não ia impor nenhum tipo de religião em cima dele. Eu ia querer que ele crescesse conhecendo diversas opiniões e um dia tivesse a escolha dele. E pronto. É aceitar, né? Exato. Pode não gostar, mas tem que aceitar porque é a opinião do outro. É igual aquela história, né? Ah, tu não vai namorar, não sei o quê, não sei o quê, tu não vai namorar porque tu tá muito novinha. Aí faz aquele escândalo no final, ela não vai acabar namorando. O que vai ser pior? E essa é uma questão de... Quando o pai tem um filho homem e um filho mulher, uma filha mulher, a gente percebe que é muito diferente o modo que ele trata os dois. Tipo, o filho, se ele sair toda noite é uma alegria pro pai, toda noite ele tá com uma mina diferente. É a alegria da casa. Mas se for mulher... Agora se for mulher, saindo, Deus o livre até, professor. Professor, e quanto machismo dentro da família, tipo que tem... É... Tipo... irmão e irmã, só que dá mais liberdade pro irmão, como é? É aquela questão... É um tipo de machismo no caso? É, é um tipo de machismo. O machismo, ele pode diferenciar de várias formas. Quando há isso dentro de casa, é porque tá acontecendo o machismo, mas é o machismo onde você tá dando a liberdade pra esse homem e você também tá o quê? Trazendo essa mulher, fechando essa mulher. Isso a gente vai entrar também no movimento feminista, no movimento papel da mulher, entendeu? O homem, ele sempre foi lado com aquela visão de ele tem que conseguir isso, ele tem que ser mulherengo, ele tem que pegar todas, porque aí ele vai ganhar o papel de homem. Então, quando a gente faz esse reflexo em relação a esse tipo de machismo, nós estamos também sendo muito preconceituosos com as mulheres propriamente ditas. Aí a gente entra em outro conceito de escultura. Só Deus sabe quantas vezes eu já discuti por causa disso. Entendeu? É igual aquela questão. Tem que ter a liberdade de vivência. Porém, valores familiares é uma conversa, é uma outra conversa. Eu acho melhor a gente voltar pro nosso assunto, senão a gente vai se perder tudo. É o Léo e essas perguntas, né, Léo? Parece que vocês estão numa aula de sociologia e esses temas que vocês devem debater em sociologia. Quem me puder é assim, a nossa sociologia possui de debate assim. Realmente. Ei, Kibbson, qual a tua opinião, Kibbson, em relação a isso? Olha, a minha opinião é cada um acredita no que quer desde que não, tipo, me questione sobre a minha crença. Sim. Se eu acredito em uma coisa, não me questione sobre ela. É, tá certo. A pergunta do outro... Aceitar a opinião do outro. Não era sobre isso. A pergunta do professor era sobre a liberdade do irmão e a pouca liberdade da irmã, Kibbson. Léo, 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 aumenta o microfone, por favor, Léo. Essa porra desse... Está me ouvindo agora, professor? Sim. Professor, a Yara falou sobre essa discriminação, né, em casa, que ocorre com a filha que não pode sair. Tem que esperar até que... E aí o máximo tem que focar todo o tempo, entendeu? Bota esse microfone perto da tua boca aí. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, não estou ouvindo o Léo. Sim. Aí a Yara falou que a menina sai pouco e o menino sai virado satanás na rua aí. Mete chifre, pega quem quer. Isso é errado, né? Tudo bem. Eu super entendo. Só que eu lembrei... Vale ressaltar que não é todo menino, né? É. Eu digo isso, por exemplo, o professor é um menino assim que onde que a gente está no mercado? Mas isso é papo para outro dia. Professor, mas... É, professor, a verdade é... Na sociedade, na sociedade, homem que sai sempre e que tem essas atitudes são... É homem de verdade, mas mulher que faz isso é considerada puta. É verdade, é verdade. É isso que eu queria falar, mas eu estava com medo de falar. Eu estou com medo da Silvia estar ouvindo aí do lado do Léo e aí eu estou muito neve. A general Silvia, né? Sou. É, ela mesma. Me fala uma coisa, o que vocês acham sobre as feministas mais radicais que vão lá tirar roupa e faz tudo quanto é merda. Olha, o meu ponto de vista em relação a isso, eu acho completamente ridículo porque no momento que ela faz isso, ela perde todo... Todos os seus direitos. Toda... É. Todos os seus direitos. Com a confiabilidade. Realmente. Porque é algo vulgar, é algo... Ou da razão dela também. Exato. É igual aquelas histórias de estarem pegando elementos cristãs, totalmente da religião cristã, para estarem pregando certos valores. Eu acho isso uma libertinagem totalmente errada. Eu acho que a mulher, ela não tem que se expor ao ridículo para conseguir os seus direitos, entendeu? É... É horrível. Aí o pior é que tem umas que se consideram feministas e falam que está correto fazer isso. Isso até... Acaba com a palavra feminismo. Porque quando fala feminismo, por causa dessas atitudes, muitos já associam a esses movimentos radicais. Aí, lasca tudo. E também tem diferença entre feminismo e feminismo, né? Isso. Exato. Tipo, respeito, professor. Esses movimentos tudinhos, mas quando ele faz essas coisas de... Ficar... Tipo... Tirando essas roupas, vandalizando aí, eu acho feio, né? Perde todo o respeito, na minha opinião. Então... Isso até é muito... É. 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 Experienciado. Porque, tipo, existe mente brilhante dentro dessas coisas, professor. Muito. Desses... Dentro desses movimentos. Dentro desses movimentos, tem opiniões muito fortes, né, professor? Tipo, a maioria das feministas que estão entrando agora, fazendo parte agora, elas ouvem, elas veem, ouvem podcast, leem alguns artigos e acabam se reconhecendo pelas opiniões de outros. Perdeu-se, já entrando na... Com a opinião dela dentro da movimentação, né? E, tipo, eu não acho isso errado. O que eu acho errado é essa vandalização, essa nudez, essa coisa... Isso. Esse é o ponto. E, tipo... Até porque, Léo, um ponto que você está falando é sobre os artigos científicos. Realmente, os artigos científicos, a leitura que esse povo intelectual faz, faz abrir revoluções e igrejas. É igual... Por muito tempo, eu era totalmente contra certas oposições, porque eu tinha uma leitura em relação ao... A modernidade líquida de Balmo, Karl Marx, Friedrich Engels, e eu estava olhando para o meu redor, estava percebendo que tudo que eles falavam era realmente correto e a sociedade, ela não estava sendo imposta por isso. E, de fato, isso abre um leque porque as pessoas que totalmente vão para a rua para fazer revolução, para fazer briga, são pessoas que dependem de conhecimento de leis, de artigos científicos, de contingentes intelectuais e de conhecimentos totalmente vastos. O que um político, o que um representante não tem esse conhecimento. O que a gente observa? Muitos políticos que só têm o ensino médio assumindo cargos que não são para assumir. pessoas do conselho tutelar que não conhecem o ECA, que não têm uma pedagogia assumindo funções, pessoas que entram para a polícia militar, que não têm um ensino superior, não têm um conhecimento intelectual. Então, isso já entra em um legado totalmente diferenciado. Professor, que nem aqui, tem muita gente que não tem nada a ver com a área da saúde, que é toda a área da saúde. Eu fico, tipo, qual o sentido disso? Que nem sabe sobre só porque conhece algum familiar ou é amigo de alguém de dentro da prefeitura, acaba entrando sem nem conhecer o assunto. Nicole, sabe onde vamos chamar disso? Puxa saco do governo. Se tu puxar saco do governo, você vai ter um posto, você vai ter um cargo dentro da sociedade. Infelizmente, é assim. Muitas vezes nem se importa, tipo. Professor, uma vez, tem aquela casa de idosos, não tem? Então, os professores abandonados, o velhinho lá. Aí, a gente sempre ia lá toda semana levar a cesta básica, roupa, comida para eles, porque eles não davam. A prefeitura não dava nada. Aí, a mãe chamou BT para ir lá. Ela falou assim, pode ir lá gravar. Aí, chegaram, tipo, barraram, não deixaram mais ninguém e visitaram aí nada. E, tipo, a gente passou... Justamente, Nicole, isso é um fato que acontece. São políticos totalmente despreparados. Aí, proibiram qualquer entrada de qualquer pessoa. Aí, a gente passa fome, sede, passam mal porque não tem remédio, nada disso. E são idosos. Pois é. Mas a gente vai ter... A gente vai voltar para o assunto, senão a gente passa o dia todo falando sobre vários assuntos aí e tem mais. Eu queria comentar sobre só uma coisinha antes. Pode ser? Pode ser. Professor, ainda agora, quando a Yara falou sobre a questão... Ainda agora, quando a Nicole falou sobre a questão da politicagem, que são pessoas despreparadas que entram para o cargo, eu acho que tem uns 16, 18 dias atrás, eu li um artigo que falava que, na maioria das vezes, as mulheres são as que menos ocupam cargos políticos e que são as mais preparadas para ocupar esses cargos. E elas não ocupam. Tipo, elas têm, se eu não me engano, 7% só de parlamento, que é feminino. Eu acho que é menos que isso, é 6,7. Alguma coisa assim. Ou é 7, ou é 6,7% das mulheres dos cargos dentro do parlamento é só 7% feminino. E, tipo, elas são as mais preparadas, professor. E ninguém olha para isso. Mas sabe o que é isso, professor? Isso chama padrinhagem política. É quando tu é um nome forte dentro da política e tu indica alguém. Aí, tipo, ninguém vai olhar para os novos candidatos e olhar, poxa, essa aqui tem futuro, essa aqui sabe o que tem que fazer. Não, todo mundo vai seguir só, poxa, digamos, ah, vamos ver, um político muito bom diz, tipo, mostro, olha, esse daqui é meu afiliado político. Todo mundo vai e vota, já para eu pensar nisso. Ninguém quer pensar, Sim, sim, é um ponto, é um ponto viável. As mulheres têm muita pouca voz política e o senhor, assim, o que teria que ter feito para isso mudar? Porque elas estão mais preparadas e elas não estão lá. Primeiramente, nem todas são preparadas porque vocês podem perceber que a nossa prefeita é uma látima. Exato. Nem todas são preparadas. Então, de fato, o papel político é para quem tem entendimento, o papel político é para quem conhece, mas a gente vai falar de sociologia política. Isso é um assunto que eu deixo para a professora Marlinas e falar com vocês. Não dá ela para se enlouquecer, não? Continuando, gente, a carta de Pérovais de Caminha, como vocês podem encontrar na página 152. O que é a carta de Pérovais de Caminha? Nós podemos dizer que a carta de Pérovais de Caminha é a certidão do Brasil. Então, como assim a certidão do Brasil? É na carta de Pérovais de Caminha que lá se retrata todo o contexto histórico, do Brasil. A conquista do território, a imposição cultural, a carta de Pérovais de Caminha apresenta esses três pontos importantes. O literário, pelos momentos líricos, porque representa esse sentimento de encontrar a terra, esse sentimento de vivenciar o território. O momento histórico, porque vai relatar a origem do território brasileiro e o linguístico, porque traz aí uma linguagem escrita totalmente relacionada ao contexto da língua portuguesa e até mesmo dentro dos primeiros territórios brasileiros. Então, olha o que diz aí. Graças ao lirismo e à riqueza de detalhes de Caminha, foi possível artistas pintarem suas impressões sobre os primeiros contatos com nativos. Então, Oscar Pereira, ele teve contato com a carta de Pérovais de Caminha e com esse contato ele fez essa elaboração de arte em relação à conquista do território brasileiro. Pedro Alves Cabral zamparam de Belém na manhã do dia 9 de março de 1500 para chegar então até as terras brasileiras. Essa foi a rota de Portugal para que pudessem chegar, como diz a carta de Pérovais de Caminha, que eles conseguiram. Aí nós temos outro ponto marcante. nos dois primeiros parágrafos de sua carta Caminha explica seu objetivo com ela, dar conta ao reino ao corrido sendo fiel aos fatos sem recitar ou tirar nada. A carta faz um relato dos dias passados na terra de Veracruz em nome do antigo Brasil em porto seguro da primeira missa dos índios que subiram a bordo do Nau e dos costumes destes e da aparência deles com uma certa obsessão por suas vergonhas. Assim como fala do potencial da terra tanto para mineração que relata que não se achou ouro ou prata mas que os nativos indicam sua existência exploração biológica fauna e flória e humana já que fala sempre em salvar os nativos e convertendo. E vocês podem encontrar isso lá no livro. O que é que o livro diz lá de vocês? Vocês podem gripar. Na carta de Pérovais ao rei Dom Manuel percebe-se a descrição e a análise da paisagem natural da região podem grifar esse parágrafo. O texto apresenta simplicidade títica e revela a disposição dos portugueses ou pelo menos de caminha de entendimento com os índios. Então, a carta de Pérovais de Caminha é o ponto essencial aí do momento em que tem esse momento de contato, né? Eu vou mostrar um pedaço de um filme e se liga com essa ideia do que eu estou falando. Só um momento. É um pedaço do filme que relata muito sobre o que é que eles vão ter esse contato, né? Esse contato vamos lá. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá tendo áudio? Não. Não tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada esse áudio. Professor, não tá vindo áudio. Professor, a BNT é pra entregar até 5 horas ou 5 e meia. Olha lá. Gente, tá saindo áudio normal? Não. Não. Não tá saindo áudio normal. Não tô ouvindo, não. Não tá com normal, não. Tipo, o seu áudio a gente consegue escutar, só que o do vídeo, não. Deixa eu voltar um pouquinho. e agora? Nada. Não dá pra ouvir nada. Não dá pra ouvir nada. aí, o volume. Tá mudo, professor. Professor, tá mudando, tá mudo, não tá pra escutar nada, nadinho. Não dá pra ouvir nada? Não, não tá escutando nada. E ninguém também está. Deixa eu ver agora. Saiu? Não. Não saiu nada? Nadinho. Nada. Não, não. Nada. Oi. 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 Não tá saindo só nenhum. Pra mim também não. Nem pra mim. Não tá saindo, gente? Não. Então, vocês, o que vocês vão fazer? Vocês, vocês vão fazer a análise do filme Caramuru. Ah, professor, para com isso. Ô, professor, já não tá suficiente o trabalho da BNT, não. E essa relação, e fazer a relação. fazer o final de semana fazendo a BNT, porque tu faz isso comigo agora. Fazer a relação com o quinhentismo. o que é? É o BNT. Quinhentismo. A primeira parte, que é a literatura da informação. Deve no chat. Pode ver, não. Pode ver, não. Deve no chat. Analise o filme Caramuru e fazer a relação com o quinhentismo, tá? Escreve no chat. Quinhentismo, literatura de informação. Tá aí, vou mandar. Até hoje, até meio-dia. Então, até daqui a pouco. Até meio-dia? Não era até cinco horas? Ah, é até cinco horas. Desculpa. Professor, escreve no chat aí. Já escrevi. Eu tenho, eu vou postar aqui pra vocês o login. Tio, você não colocou no chat, não, tio. Coloquei, tem certeza? Não tá no bate-papo, não. Peraí, deixa, deixa eu, eu vou colocar. muito legal o filme Caramuru, vocês vão gostar, peraí. Peraí, apareceu agora, gente? Apareceu agora, gente. Tá aí o link, tá? Tá aí o link. Ok? Então, pra minha próxima aula, eu quero essa atividade sobre o filme, tá? Fazer análise aí do filme. Oi. É apresentação manhã vai ser na escola. Sim, sim. E quando, professor, é só a próxima aula? A minha próxima aula é hoje à tarde de arte. A gente vê esse filme pra onde é tarde? Não, vocês vão assistir, vão arranjar um jeito, de madrugada, algum jeito de assistir o filme. Chama o namorado e a namorada dá pra assistir o filme. Professor, mas esse filme não é só pra próxima aula de literatura? Só pra literatura, entrega só na semana que vem. Ah, tá bom, então, beleza. Pô, professor, vocês vão assistir o filme e vão fazer essa relação do filme com o primeiro momento que a gente está estudando, que é a literatura de informação. Eu já recebi alguns trabalhos da BNP. É isso, então? De quem o senhor já recebeu, professor? Aham? O senhor já recebeu o meu? A mamãe já levou, professor? Eu acho que ela já deixou na escola. Gente, vocês já sabem que eu não vou aceitar trabalho plagiado da internet que vai pegar zero. Mas avisa, Lucílio, que tipo, os que eu achei foram só, tipo, trabalhos científicos. Aí eu resumi eles. não, pois é, mas tem gente que está me entregando trabalho totalmente para ajudar a internet. Quem já foi meu aluno sabe o que eu faço com esses trabalhos, não sabem? Eu pesquisei em vários sites. Professor, você pode ler o meu? Professor! Faz minhas palavras. Minha! Professor! Está doente, né? Professor! Está doente? Fala, Rafael! Oi! Olha de desespera do povo! Está paritando, Rafael! Oi, professor, Rafael! Ei, Elber, você já recebeu a BNT de quem, Elber? De quem foi que você já pegou a BNT? De três alunos só. De quem? Quem? Nomes? Oi? Não posso dizer. Professor! Não pode citar nomes, Léo. Professor! Oi! Evita, tu acha que tu está na praia de Salinas, é? É, eu estou gostoso! O que acha? É o que, Flávia? Oi! Professor! Como está? Onde? Na praia de Salinas. Professor, deixa eu falar. É, eu pesquisei mais de nove sites, professor, meu. Está tudo na bibliografia lá. Se você quiser ver, pode... Não se preocupem que esse conteúdo, eu sei de todos os conteúdos que eu passei, eu tenho conhecimento deles. E eu vou ter o trabalho de corrigir parágrafo. O Elber, eu juro que eu escrevi com as minhas palavras. Eu juro. Você pode ler o meu. Gente, esse trabalho aqui... Olha, esse trabalho que me entregaram, não fizeram, não deram o nome da temática, não fizeram a formatação de um e-mail, não me deram conclusão, não me colocaram a introdução. Professor, o meu já foi, eu já entreguei o meu para o senhor aí. Olha o seu... O escrito vale quantos pontos? O trabalho escrito vale quantos? Dois. E a apresentação é um, né? Um. Eu já entreguei... O trabalho escrito é uma mentira no caso, né? Professor, professor, professor Elber, eu já entreguei? Já entreguei? Tá bem, o quê? Aham. Dá uma olhada aí. Até aqui não tem nada da minha mão, não. Passa lá, tem um do carrinho, boa gata, pulada. Não, não. Agora nada. Dá-te, baiô. Nani? Professor, o que é que tu vai almoçar hoje? O que é que tu vai almoçar, Elber? Para! Vira o que tu quer saber da minha vida, Leonardo? Não, mas... Deixa eu fazer chamada aqui para mim ver quem está na aula e como não está. Ele está presente. Meu aluno preferido. Dá informação mais escandalosa. Olha, o Jundim já me entregou. Letícia já me entregou também. O Léo já entregou, Léo? Eu quero saber como é que vocês vão me entregar em sua taxa ou vocês vão estar em aula comigo? Essa é a questão. Essa é a questão. Uma já entregaram aí, professor? Tá. Ah, tá bom. E quem é que falta entregar? O texto já entregaram e... 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 Não. Professor? Não, é a Camila. Oi, Camila. Não, Camila. O teu já. Ah, sim. Professor? O teu pai, aquele, era, Camila? Era. Ixi, eu não sabia que era teu pai que eu já ia ter uma conversa com ele sobre você. Professor, professor Elber, professor Elber, professor Elber. Oi. Vai lá na tia Carlinha, a mamãe entregou o meu pra tia Carlinha. Vai lá com ela, pega lá, por favor, professor, por favor. Peraí que eu vou, deixa eu pegar uma caneta, eu vou roubar uma caneta. Vai lá na tia Carlinha. Tem caneta. Ah, 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 ah. É o Francisco, é, Francisco. É tu que tá fazendo isso, é? É o Francisco, professor. Tu tia quieta, Francisco. Olha, professor, esse aqui é o quarto da minha irmã. Porra, professor, ela chama de tarde, sabe? Francisco, coisa feia. Primeiro um. Presente. Dois. Eu não sei qual é o meu número. Dois. Nem eu. Pera lá. Eu vou, vou mostrar, eu só vou mostrar meu cachorro. A Bárbara não tá presente? Olha aí, tá cá, Bárbara. Olha aí, meu cachorro. Olha aí, meu cachorro. Olha aí, meu cachorro. Tá vendo ele? Não, sou cego. Vamos lá, número dois, Bárbara. Tá presente ou não? Tá presente. Camila Ravena. Tô presente. Douglas. Tô presente. Tô presente. Francisco. fellow движendo. Ero. Ero.